Momento Zootecnia com Dr. Zopet Bem-vindo ao Paracatu Rural, vamos então hoje conferir o segundo episódio da série sobre apicultura, criação de abelhas. A criação de abelhas favorece a polinização dos cultivos, dependentes e beneficiados por esse processo, sendo de extrema importância para a produção de alimentos. Além disso, a apicultura também gera renda para o apicultor, sendo hoje considerada uma atividade pecuária lucrativa que pode ser realizada tanto por grandes criadores quanto por pequenos produtores ligados à agricultura familiar. Nesse cenário, muito tem se falado sobre a importância das abelhas para as culturas agrícolas, mas pouco se aborda o benefício inverso. A relevância das áreas de cultivo para a apicultura Segundo o site AgroLink, atualmente, a maior concentração de apicultores está próxima de plantações e não em áreas de floresta, como por exemplo lá na Amazônia. E você já parou para pensar por que isso acontece? Bom, para poder responder, basta dizer que a florada silvestre é muito valorizada pelos apicultores, mas eles também estão sempre de olho em áreas com culturas como citros, canola, nabo forrageiro, eucalipto, por exemplo. De acordo com o artigo de Eber Luiz Pereira, apicultor, doutor em zootecnia, consultor da HP Agroconsultoria e do Colmeia Viva, Programa do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindveg, os motivos para o interesse e a proximidade da criação de abelhas com as culturas agrícolas começam pelo fato de que para o apicultor atingir o seu objetivo de produção de mel e demais produtos, é necessária uma grande disponibilidade de flores em um período de clima favorável ao trabalho das abelhas, além da diversidade de plantas que floresçam em diferentes épocas, garantindo fonte de alimento o ano todo para as abelhas. Como na agricultura tudo é bem planejado, a época de plantio busca então favorecer o ciclo produtivo, o que significa que uma fase importante como a da floração irá coincidir, na maioria dos casos, com um momento de clima favorável à produção, sendo igualmente positivo às abelhas. A partir dessa relação, as plantas que dependem ou são beneficiadas pelas abelhas oferecem recursos como recompensa para os polinizadores. Com isso surge uma boa disponibilidade de néctar, que resulta do crescimento das colônias e produção de mel. Sendo assim, o objetivo é então alcançado, gerando lucro na colmeia de mel e colônias fortes para a próxima florada. Quando a cultura não oferta recursos suficientes para a produção de mel ou o crescimento das colônias, é comum que as abelhas sejam levadas para outro pasto apícola com maior oferta de alimentos durante aquele período. Dessa forma, para complementar sua renda, você criador de abelhas pode usufruir dos serviços de polinização por meio do aluguel de colmeias, com a função de maximizar o potencial produtivo dos cultivos. O professor Guilherme Carvalho, doutor Zopet, explica a divisão da colmeia e o que cada abelha ali dentro executa, sendo a rainha, é claro, a mais importante. Olá meu povo, olá minha gente, estamos nós outra vez aqui para a segunda etapa da nossa sequência de vídeos sobre apicultura, criação de abelhas. Bom, depois da introdução da primeira parte, agora nós vamos falar um pouco sobre as etapas que cada um das castas das abelhas realizam dentro da colmeia. A rainha, como nós já falamos, é o personagem central da colmeia, ela é o personagem mais importante, pois ela é responsável pela aglutinação da colmeia, ela faz com que a comércia se mantenha unida, liberando aquele feromônio, né? Ela tem uma vida aproximadamente de cinco anos, o ápice da sua vida produtiva, ela fica ali em torno de três anos, responsável pela postura de ovos para a produção de operárias, postura de ovos para a produção de zangões e também ela faz a postura para a produção de novas rainhas. Entretanto, para produzir novas rainhas, há necessidade da construção de uma casinha chamada realeira, que as próprias operárias fazem a realeira quando elas percebem que existe ausência da rainha ou quando elas percebem que aquela rainha está em decadência de postura, tá? Isso é um capítulo à parte do nosso estudo, tá? Bom, a rainha, ela faz um voo, quando ela é uma princesazinha, né? E ainda não foi fecundada, ela faz um voo nupcial aproximadamente cinco dias após o seu nascimento. Nesse voo nupcial, ela libera um feromônio, onde ela atrai vários zangões de qualquer colmeia, que eles ficam ali por perto, né? E nesse voo nupcial, os zangões fazem a cópula, né? Nessa cópula, o zangão, ele morre porque o impacto é tão violento que ele perde o aparelho reprodutor. E a rainha vai ficar voando, enquanto ela não se sentir completamente preenchida com a sua espermateca. Quando ela perceber que a espermateca está preenchida, ela retorna à colmeia para aí sim começar a sua vida reprodutiva, fazendo a postura até o fim da sua vida, tá? A rainha para nascer, desde o dia em que ela é um ovinho, até o dia que ela nasce como inseto adulto, leva aproximadamente 16 dias. Então, é muito rápido, do dia do ovinho até o nascimento, como inseto adulto, certo? Os zangões. Os zangões, eles são os indivíduos do sexo masculinos, eles são mais largos, mais fortes, tá? Eles não fazem captura de póli, captura de néctar, não produzem cera, não têm glândulas odoríferas, eles não fazem absolutamente nada em sentidos de trabalho para a colmeia. A única função do zangão, por assim dizer, é fazer a fecundação da rainha. Eles levam para nascer, do momento em que é feita a postura do ovinho do zangão, até o momento que eles nascem como inseto adulto, levam 24 dias, tá? Eles têm uma vida aproximadamente de 80 a 90 dias de vida, dependendo aí de determinadas condições climáticas, tá? Ou da falta de alimento, da falta de água, isso vai depender muito das condições climáticas. Numa colmeia, você pode encontrar de 600 indivíduos zangões, até mesmo nenhum indivíduo zangão. Isso por quê? Porque na ausência de alimento, num período de estiagem, a rainha, ela para de fazer postura de ovos de zangão, tá? Isso é uma estratégia de sobrevivência para a colmeia, tá certo? E o último e mais importante indivíduo da colmeia, que é o carregador de panhano, ou seja, as carregadoras de piano, que são as operárias. As áreas agrícolas, por serem habitadas, conferem uma maior segurança contra furtos de colmeias, se comparadas a áreas de matas com pouco fluxo de pessoas. Porém, caso não haja comunicação entre os agricultores e apicultores, existe o risco de operações agrícolas para o combate das pragas atingirem organismos não-alvo, como as abelhas. Vale lembrar que a coexistência é possível, pois se não fosse, estas atividades não estariam tão próximas ao longo de tantos anos. A pergunta que fica então é, o que faz os apicultores profissionais conseguirem se manter próximos de culturas agrícolas? Você apicultor deve escolher o local do apiário e a formalização com bastante atenção. A instalação de um apiário marca o início da atividade e o fator de maior influência sobre a produção. É necessário escolher um local protegido, sendo ideal existir alguma barreira vegetal quando o lugar for muito próximo a uma cultura convencional. Deve haver disponibilidade de água com qualidade o mais próximo possível do apiário. Conhecer as culturas plantadas dentro do raio de alcance das abelhas, Saber quais os manejos agrícolas aplicados e a época em que são realizados. Manter contato e ser reconhecido pela vizinhança também é fundamental para o sucesso da produção e a segurança das abelhas. Alimentação suplementar As colônias de abelhas, quando bem alimentadas, são menos vulneráveis às doenças, também às pragas e agentes estressores. Mesmo um ambiente com vegetação abundante e diversificada, pode em algum momento apresentar escassez de recursos, pois para os recursos florais ficarem disponíveis para as abelhas, eles dependem de boas condições climáticas, fator não controlável. Sob privação alimentar, as abelhas podem visitar fontes pobres de nutrientes ou fontes que contenham algum contaminante. Além disso, a suplementação estimulante, antes de uma florada importante, garante uma grande população com maior capacidade de estocar mel. Troca de rainhas e favos velhos A troca das abelhas rainhas, quando associada à seleção dos melhores indivíduos, garante colônias populosas resistentes a doenças e mais produtivas. A troca dos favos velhos é um importante manejo para se ter abelhas mais saudáveis e robustas. Outro ponto de destaque que garante a saúde dos polinizadores é que a substituição de favos velhos reduz resíduos prejudiciais às abelhas. As áreas agrícolas proporcionam uma grande densidade de flores e podem ser muito valiosas para apicultores que manejam bem as suas colônias. A profissionalização não está relacionada ao porte da atividade. Você apicultor pode ser profissional, possuindo apenas cinco colmeias e obter lucro dessa atividade. Uma postura profissional é a nova cara do agronegócio brasileiro. E um ator importante nesse cenário é o pecuarista de abelhas. O doutor Zopetti fala sobre as operárias depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado se reúne em sessão deliberativa este mês de novembro para discutir investimentos no setor da agropecuária e serviços apícolas. Um dos seis itens da pauta é o projeto que assegura que pelo menos 2% dos recursos dos programas do governo para a agropecuária sejam destinados à assistência técnica aos produtores. Trata-se de um projeto de lei do então senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, que tem como relator o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso. Segundo Donizete, no Censo Agropecuário de 2006, a maioria dos 4,4 milhões de agricultores familiares do país declarou receber pouca ou nenhuma assistência técnica do governo federal. Daquela época, né? O projeto seria uma forma de assegurar uma fonte mínima de recursos. Jaime Campos afirma em seu relatório que a proposta pode ampliar o financiamento da prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural públicos gratuitos para os pequenos produtores rurais, os agricultores familiares, que os acessarem. Também está na pauta de votação o PL 6560, de 2019, que institui a Política Nacional de Incentivo à Produção Melífera e ao Desenvolvimento de Produtos e Serviços Apícolas e Meliponícolas de Qualidade. Estamos de acordo que a organização da cadeia produtiva da apicultura e meliponicultura ainda se mostra precária no país, devido à escassez de entrepostos e de estruturas para beneficiamento dos produtos e também por falta de assistência técnica adequada aos produtores familiares, a grande maioria dos apicultores e meliponicultores nacionais. Assim, a proposta veiculada pelo PL nº 6.560, de 2019, deve ser apoiada, já que procura fomentar as condições indispensáveis para a criação das bases que propiciem a plena exploração do imenso potencial da apicultura e da meliponicultura nacional e, sobretudo, para apoiar os pequenos produtores rurais a melhorarem seus rendimentos e suas condições de vida, afirma a senadora em seu relatório. Doutor Zopetti agora explica para a gente a função das abelhas operárias desde o primeiro dia de vida. Normalmente, numa colmeia, você vai encontrar aí de 50 a 80 mil indivíduos operárias. E as operárias, elas passam por várias fases ao longo da vida. Elas iniciam o seu trabalho como sendo faxineiras, do primeiro dia de nascimento até o quarto dia de nascimento, elas fazem limpeza da colmeia. Do quarto dia ao décimo quarto dia de vida, elas fazem nutrição de larvas e cuidados com a rainha, produção de geleia real através das glândulas hipofarigianas, que se tornam funcional nessa fase. Do décimo quarto ao décimo oitavo dia de vida, elas se tornam engenheiras, obreiras, começam a construir favos, né? E as realeiras, trabalhando na produção de ceras. Nesse momento, as glândulas cerígenas, elas se tornam ativas. Quando você observa uma abelha colada na outra, em linha, é porque elas estão produzindo cera, tá? Do décimo nono ao vigésimo primeiro dia, elas se tornam, então, guardiãs. Por quê? Porque aí as asas delas já estão completamente estendidas e elas podem fazer o voo e produzirem, então, já tem o ferrão completamente desenvolvido e fazem a defesa da colmeia. E do vigésimo primeiro dia até a sua morte, e aí vai depender também de condições ambientais. Caso elas façam uma defesa, também fazem defesa, elas se tornam campeiras. E o que elas fazem nessa fase? Elas vão coletar néctar, água, pólen e resinas. Para que serve essa resina? Essa resina é necessária para produzir um extrato, que é muito poderoso, que faz com que haja a vedação dos espaços onde entra vento, né? Onde entra o... Poderia entrar vento dentro da colmeia, né? E aqui, dali, o pessoal produz o famoso própolis, tá? O néctar e a água é da onde é produzido o mel. O pólen, ele é armazenado diretamente dentro do operculuzinho e é vedado, tá? Bom, a colmeia, ela é higienizada completamente, diariamente, tá? E em dias frios, as abelhas, elas se mantêm reservadas, né? Para manter a temperatura mais elevada, né? Que ela deve se manter aproximadamente ali entre 32 e 35 graus, que é um fator importantíssimo para o desenvolvimento das larvas, tá? Então, são alguns fatores. Do nascimento, da postura do ovinho de uma operária até o momento que ela nasce como inseto, já inseto adulto, leva aproximadamente 21 dias de tempo, da postura até o dia que ela nasce, tá certo? Com relação ao ciclo de dias, então, o que que nós temos? A rainha, do momento de ovo, ela leva 3 dias. Ela fica 3 dias nessa fase de ovo. Na fase de larva, ela leva 5 dias. Na fase de polpa, 7 dias e meio. E fecha o seu período com 16 dias. A operária, também, na fase de ovo, até o terceiro dia. na fase de larva, até o sexto dia. Na fase de polpa, de polpa, até o décimo segundo dia. E fecha o seu ciclo nesse período para nascer com 21 dias. O zangão fica na fase de ovo até o terceiro dia. Na fase de larva, até o sexto dia e meio, aproximadamente. Na fase de pulpa, até o décimo quarto, até o décimo quinto dia de vida. E encerra o seu ciclo, se tornando, saindo como inseto adulto, nascendo, ali com 24 dias de vida, aproximadamente. Então, são algumas importantes informações. Bom, qual é a diferença do ovo que é fecundado da operária para o mesmo ovo que é fecundado de uma operária que vai se transformar em uma rainha? A diferença é que o ovo fecundado para uma operária, ele recebe geléia real. E o mesmo ovo fecundado que vai se transformar em uma rainha, ele recebe geléia real mais mel mais pólen. Ou seja, ou desculpa, é exatamente o inverso. O ovo que vai se transformar em rainha, ele recebe exclusivamente geléia real. Perdão. e aí vai se transformar em uma rainha. Já o ovo fecundado para se produzir uma operária, ele vai receber geléia de operária, mais mel e mais pólen. Aí esse ovo vai se transformar em uma operária. Por quê? Porque esse ovo para virar rainha, recebendo a geléia real, ele vai induzir a produção do aparelho reprodutor. E assim, essa operária, com a indução do aparelho reprodutor, vai se transformar em uma rainha com possibilidades de reprodução e postura de ovos no futuro. a outra do mesmo ovo, recebendo geleia de operária, mel e pólen, não terá possibilidade de desenvolver o aparelho reprodutor e será, então, para sempre uma operária. Tá certo? Essas são as diferenças. Tá certo? Vamos encerrar esta parte por aqui para, no próximo episódio, avançarmos com alguns detalhes mais importantes da criação de abelhas do gênero apis, apicultura. Um abraço e eu, doutor Zopetti, professor Guilherme Carvalho e, essas episódios, um patrocínio da Faculdade Integrada Upis. Não Crie Problemas, Crie Animais, consulte um zootecnista ou, melhor ainda, faça zootecnia na Faculdade Upis. Um abraço e até o próximo episódio. Fique atento ao seu Paracato Rural, pois em breve você vai conferir o terceiro episódio dessa série sobre apicultura com o doutor Zopetti. Apicultura é uma importantíssima atividade para a agricultura e também para o meio ambiente. Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no story do seu Instagram, no Telegram, mas manda para todo mundo, tá bom? Seu Paracato Rural vai ficando por aqui e nós deixamos abraços para você, ouvinte, telespectador, internauta. Você encontra o Paracato Rural na internet. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Castbox, Overcast. Também estamos no Telegram. Então você pesquisa aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Deixamos abraços para você que nos acompanha pelo nosso site paracatugural.com. Acesse o nosso site e marque o nosso site como sua página inicial no seu navegador. Nós estamos também de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos às 6h da manhã na Rádio Boa Vista FM em Paracato Minas Gerais. Deixamos abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Agradecemos ao nosso parceiro Cicobi Credgerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Blamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, do InMet, também Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena, da Amipa e o senhor Benedito Rosa. A equipe do Paracato Rural, Vantuir e Editores, Lohane Marques, nossa redatora e para minha querida esposa Paula, eu mando um beijão. Te amo, Paula. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracato Rural tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Paracato Rural Paracato Rural Paracato Rural